Você falando de manifestações, a gente está tendo agora algumas manifestações. A gente teve a manifestação em defesa da Petrobras e depois uma outra manifestação contra a corrupção. Nessas manifestações a gente pode observar uma crítica muito grande à corrupção e principalmente ao poder executivo. Apesar de termos aí parlamentares que estão sendo sim investigados na Operação Lava Jato, Fernando Calheiros, Eduardo Cunha, por que o senhor acredita que muitas vezes essas críticas que emanam da rua elas são canalizadas para o poder executivo? Porque o sistema é presidencialista. Então a presidente da república acaba absorvendo tudo isso. Eu entendo que a culpa é do poder executivo e do poder legislativo. Porque o poder executivo oferece, coloca sobre a mesa, como se fosse um banquete, um número de ministérios para cada um escolher. E escolher para quê? Que bem-estar isso vem trazendo ao povo. A rigor é uma cooptação para o governo fazer o que quiser. É isso que eu creio que tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso foi Itamar Franco. Itamar Franco não ofereceu nada a ninguém. Teve o apoio de todos. Teve o apoio de todos. Eu creio que se o presidente da república buscar aliança com a população ultrapassa esses políticos carcomidos que olham a propriedade pública como um bem próprio. Eles se apropriam disso. Eu penso que nós estamos encerrando o ciclo. Não vai ficar como está. Pode ter certeza. Porque nós estamos encerrando o ciclo. Eu acho que nós estamos encerrando o ciclo. Obrigado.